Tirem as crianças da sala, porque a pancadaria vai ser estancada nesse momento, tá? Debate polêmico entre Alan dos Santos e Renato Três Oitão. Mais uma vez que os podcasts de estranho vai gerar uma briga. Mais uma vez vai gerar uma briga. Renato Três Oitão que é louco, Alan dos Santos, eu não tenho ideia de quem seja, Bitcoin versus Pix, estão falando aqui. Eu sei que esse cara aqui, esse maluco aqui, mano, tem um corte dele que eu lembro, que tipo assim, ele vai falar alguma coisa sobre o Bitcoin, e aí de repente ele começa a falar da Bíblia, e a primeira frase que ele fala é maluquíssima. Eu lembro que ele falou uma frase e eu tive um infarto de rir tão absurdo, tão absurdo esse cara falar, mas não consigo lembrar o que era a frase, mano. Era Jesus ou era alguma coisa? Era tipo assim, sei lá, Jesus ia vender na Hotmart, sei lá, mano. Houve esse mês, eu não sei se vocês acompanharam, a mão é da emissão em massa. Ele fala rápido, né? Tem esse detalhe. Nas polícias e nas forças armadas, todo mundo que fez Pix relevante pra Bolsonaro foi expurgado. Essas pessoas que fizeram Pix pra Bolsonaro, Bolsonaro pede Pix, em vez de pedir uma outra coisa, tem dezenas de formas dele arrecadar dinheiro sem botar essas pessoas, o cudzinho dessas pessoas na mão do PT. Ah, o debate é esse. O debate é esse. É o fato de que ele... O pessoal que deu Pix pra Bolsonaro devia ter feito pela MetaMask, mandar em Dogecoin pra eles. É esse o debate? Devia ter feito pela hash da MetaMask, porque daí não mostra quem é o dono da transação, só o dono da carteira. Mandar em Shiba Inu desvaloriza mais do que a casa do caralho. Vou dizer um negócio, hein? O dia que Shiba Inu bater um real, eu tô milionário. 200 anos atrás, em algum momento da minha vida, eu comprei um milhão de Shiba Inu. Tá? O dia que bater um real, eu tô milionário. No momento, tá muito longe de bater um centavo. Mesmo um milhão de moeda não vale dois real. Ele colocou o CPF de cada doador dele na mão do PT. Bolsonaro não sabe como funciona o Pix. Se ele for responsável e se orgulha pelo Pix, Bolsonaro entregou cada uma dessas pessoas que deu Pix a ele ao PT. O CPF, o endereço, o nome e o telefone. Sabe qual é o falso que ele tá fazendo? Olha lá, o cara tá puto já. O cara do cigarrinho aqui tá puto. Eu preciso achar um lugar melhor pra ficar. Vou ficar aqui, ó. Vou ficar aqui pra não perder essa briga. Quando a minha filha... Você é grave, não, isso é grave, isso é grave. Quando a minha filha... Você não deixou eu falar dois minutos, velho. Quando a minha filha precisou de Pix... Sim. Quando a minha filha, doente, precisou de Pix, as pessoas me ajudaram. Sabe o que o Alexandre de Moraes fez? Foi atrás delas. Por isso que a Ludmilla tá aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. É muita informação, calma aí. É muita informação, muita informação. A filha desse cara precisava de dinheiro e mandaram Pix pra ele. E aí o Alexandre de Moraes foi atrás dele por causa disso. E a Ludmilla tá aqui aonde, cara? Aonde tá? Eles tão gravando esse podcast no Manice? O que que tá acontecendo, cara? É muito diferente, é muito... Então, calma aí, calma aí. Ah, nos Estados Unidos. A Ludmilla tá nos Estados Unidos. Eles tão nos Estados Unidos também? O que ele tá dizendo é que eu entreguei a Ludmilla pro Alexandre de Moraes. Você tá... Quê? A Ludmilla mandou... Mandou Pix pra filha desse cara? Cara, quem... Pô, a Ludmilla... Quem é a Ludmilla, cara? A Ludmilla não é a meia que canta do tiro foi esse? O que que ela tem a ver com isso aqui, cara? Entenderam como é a falsa equivalência? Você pode... Você pode alegar a ignorância. Você pode alegar a ignorância. Você não sabia que você não tem outra maneira de receber? Você não sabe? Ah, é. Essa é a Jojo Toddynho, né? Qual que é a Ludmilla? Que canta da erva, né? Ludmilla é filha dele? Ah, é outra Ludmilla. É outra Ludmilla, tá? Não é a Ludmilla cantora. Ou a filha dele é a Ludmilla cantora? Eu acho que a Ludmilla cantora não precisa de Pix. Se estiver no hospital. Eu acho que não é a filha dele. Eu acho que é outra Ludmilla. Ah, entendi. Entendi tudo. Entendi tudo agora. Sabe que é fácil. Não é falsa. Você faz dois Pix ali no nosso efeito do cara? Não é falsa. Não é ignorância. É essa falsa. Você sabia que o cara se fuderia e mesmo assim pediu Pix? Não. Ou não? Então, se você não sabia, você é ignorante ou não? Não. Essa falsa equivalência de você colocar, então, a pessoa que ajudou... Cara, esse cara, ele é muito bitolado. Ele é bitolado no nível 500, mano. Se o tirano vai lá e fode com a privacidade das pessoas, você colocou as pessoas... Você botou o cu das pessoas na época do tirano. Não é fode com a privacidade. Bolsonaro se orgulha de ter criado o Pix. O Pix não é uma transação bancária. Não tem sigilo bancário. O Pix pertence ao governo. Bolsonaro afirma que ia ser um governo de exceção. Já mudou de tópico. Não, calma. De novo, a falsa equivalência. Bolsonaro pediu Pix do governo PT. Entregou o CTF dessas pessoas. A falácia do Renato é... Quando eu precisei de ajuda pra minha... Tá vendo? Tá vendo? Devia ter feito tudo pela MetaMesk. Não, calma aí. É uma ex-juíza que foi aposentada por ser golpista. Não é filha do cara? Gente, tem muita Ludmilla, mano. Os nomes deviam ser únicos, cara. Os nomes deviam ser únicos. As pessoas deviam ser que nem o filho do Elon Musk lá, que chama XAE12, robô 4 ao quadrado 46 lá. Devia tudo chamar assim mesmo, que aí não confundia tudo, cara. A filha, eu tava botando as pessoas pra botar o cu delas na piroca do... Você podia ser inocente. Você tá falando que eu coloquei as pessoas pra se fuderem. Você sabia que elas iam se fuderem? Ih, ih, o clima esquentou, hein? O clima esquentou, hein? E passando um calvo aqui, né? O calvo atrapalhando a filmagem, mano. O Paulo Kogos aqui, ó. Ele tá falando que eu coloquei as pessoas pra se fuderem com o Xandão. Não, se você não sabia... Você tem respeito por mim, rapaz. Você tá falando com o homem, rapaz. A Ludmilla se fudeu ou não? Você que me disse que eles se fuderem. Cara, ele soltou a frase. A Ludmilla se fudeu ou não? É a filha do cara, né? Esse cara vai surtar. Esse cara vai surtar. Esse cara vai surtar. Não, olha o que ele falou de mim, rapaz. Você acabou de dizer... Você acabou de dizer que... Não bota a mão em mim, não. Você não diz que ela se fudeu, não. Calma aí. Não bota a mão em mim, não. Não, fala. Não coloca a mão em mim. Calma aí, galera. Olha o que ele falou de mim. Eu sou homem, eu sou casado, porra. Eu também. Eu sou casado. Esse filho da puta aqui bater na minha cara, beijar minha boca, fazer um BDSM, me amarrar aqui, colocar o meu cusinho pra cima de quatro mil rabais. Desculpa, desculpa. Perdi a linha, perdi a linha, perdi a linha, perdi a linha. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Ei, todos nós aqui. Eu dou na cara dele, que com respeito a vocês. Falou, calma aí. Não, sem... Não precisa de respeito, não. Pode dar na cara do maluco, à vontade. Não é a filha dele, a Ludmilla. Puta que pariu, cara. É muita informação, cara. Caralho. Todos nós aqui, rapaz. Todos nós aqui. Não, vai tomar no cu, vai sorrir pra puta que o pariu. Ih, falou. Bota uma dentadura no cu e vai rir pro caralho, hein. Mandou aqui, hein. Bota uma dentadura no cu e vai rir pro caralho. Todos nós aqui somos casados. Não, mas calma, não. Sobe, porra. Eu não vou admitir um cara falar isso na minha frente. Mano, e uma propaganda de imóveis aqui, ó. Como adquirir imóveis nos Estados Unidos com até 90% de desconto. O cowboy do Big Brother. Que isso aqui, cara? Olha aí a situação desse cara, o cabelo dele. Que horror, cara. Eu só não dou na tua cara por respeito. Não, pera. Ele não pode falar isso de mim. Tá bom. Retire isso que você falou de mim. Isso o quê? Ih, ih, retire. Retire as suas palavras. Retire as suas palavras. Pode dar. Pode dar. Tá liberado de dar. Tá liberado de dar, viu, moço? Você falou que eu entregue as pessoas pro channel. Vai merda! Você que disse. Foi você que disse. Vai tomar no cu. Você não disse que eu... Repete essa porra. Caralho, caralho, caralho. O homem tá puto. O homem tá puto. O homem tá puto. O homem tá puto. Repete essa porra. Você não disse que ele não se fodeu por ela disso ou não? Eu não vou tolerar isso. Você que falou. Eu não vou tolerar isso. Mas você disse, seu dom. Retire essa merda. Você disse que o Ludmilla se fodeu por causa da doação ou não? Retire isso ou não? Renato, eu tô falando sério. Retire essa merda. Mas você disse que... Cara, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos analisar essa cena, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos analisar essa cena da levantada que ele dá uma insinuada de que vai colocar o pinto na boca do outro, ó. Retire isso ou não? Renato, eu tô falando sério. Retire. Ó aqui, ó. Ó aqui, ó. Ó aqui, ó. Tá na posição da sarrada, ó. Ó. Bruno Berti, nessa posição, já sarrava duas jogadinhas. Ó. Toma, toma, toma. Vai colocar o pau na boca. Vai colocar o pau na boca. Quem tá falando que não vai é mentira, tá? Quem tá falando que não vai é mentira, pô? Ah, retira essa merda. Ó, ó, o Calvo vai lá de novo. Diz isso ou não? Retire essa merda. Essas pessoas... Retire essa... Retire essa merda. Eu não entendi o que você tá dizendo. Retire essa merda. Eu não entendi o que ele disse. Retire... Retire essa merda. Você entende. Retire essa merda. Quer tirar o quê? Eu não entendi o que você tá dizendo. Ah, o quê? Eu vou dar na... Cara, eu não entendi essa... Vai ter porrada ou não vai ter porrada, gente? O quê? Retirar o quê, pô? Eu não entendi. Retira essa porra. Só um minutinho, galera. Retira essa porra. Eu não entendi. Só um minutinho. Ele não entendi a merda. Eu não entendi o que você tá dizendo. Eu não entendi também, mas eu quero... Eu não quero que retira. Eu quero que continue a porrada estancando. Não foi você que disse que Ludmilla se fudeu? Tira a mão de mim. Não foi você que disse que Ludmilla se fudeu ou não? Não, ele não pode falar isso na minha frente. Você não vai falar isso na minha cara, não. Mas não foi você que disse... Você não vai falar isso na minha cara. Você disse isso ou não? Vai tomar no cu. O quê? Eu sou homem. Eu não admito falar isso na minha frente. Mas você disse isso pra mim ou não? Eu não admito você falar isso na minha frente. Isso o quê? Eu não entendi o que você tá dizendo. Você não disse que Ludmilla se fudeu porque eu dou pra você ou não? Você não disse isso ou não? Vá a merda, Renato. Mas você não falou isso. Vá a merda, você... Vá a merda, Renato. Vá a merda. Ludmilla é o caralho. Aqui é a Anitta, porra. É um sofista, filho de uma puta. O que é sofista? O que é sofista? O que é sofista? Assiste novela da Sofia... Como é o canal dela? Sofia Abrão? É quem assiste a novela da Sofia Abrão? É quem gosta da música do Tavares? Então me diz, Sofia, o que eu posso fazer pra te ter dentro da minha vida e fora da minha TV quando você... Curiosidade que Sofia Abrão, da novela, que eu acabei de fazer a citação aqui, é pra quem o Tavares fez a música, né? Porque eles namoraram. Calma. Filho da puta! Você não concorda? Sofista de merda! Você entende? Sofista de merda! O quê? Você é um sofista de merda. Você não tem moral. Não, velho. O que é sofista? Quem gosta da Sophie Tucker? Velho, cara, não precisa. Ele me te respeitou, rapaz! Mas você falou isso mesmo, que a Ludmilla... Ih, agora vai foder. O cara do podcast vai ficar do lado do outro, vai ficar do lado do outro. Agora vai foder. Agora vai foder. Calma, 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 calma. Você acabou de dizer isso? Não, eu tô falando que se a afirmação dele... Não, eu falei que se a afirmação dele é essa, significa isso. Ele foi lá e reafirmou. Vai, vem cá. Calma aí. Quem entrega o Rapi que se apetece, se fode ou não se fode? Eu quero o que você falou, eu entendi a mesma coisa. Não tô puxando sarginha, não. Mas você falou que a Ludmilla se foder... Então vai uma beada toda de vocês. Então vai, merda, todos vocês. Ai, cara, esse aqui é meu podcast favorito agora. Os Felascast. É o Toguro que é o dono. Quem doa o Bolsonaro se fodeu ou não? Não é pra um homem e falar assim, você colocou a vida das pessoas pra se foder com o Alexandre Moraes. Você pode entender qual que é a colocação que você fez. Quem doa pra o Bolsonaro se fodeu ou não? Isso é analfabetismo. Eu estou falando que se a afirmação dele com relação ao Bolsonaro... E o Bolsonaro colocou as pessoas pra se foder com o PT, ele tá dizendo a mesma coisa que eu coloquei as pessoas que queriam ajudar a minha filha pra se foder na mão do Alexandre Moraes. Você pode não entender como funciona o Pix, ela entende. Cara, mas... Ele tá dizendo... É, você não entende como funciona o Pix. Cara, é o maior rival do Pix da história, né, mano? É o maior rival do mundo do Pix. Interpretação de texto não é o forte desses caras. Cara, nada é o forte desses caras, né? No seu estresse sofista é, tipo, vendido. Vendido pra quem, gente? Pra Sofia Abrão? Ele continua firmando essa merda. Cara, ele tá te perguntando, velho. Eu não vou responder. Eu não vou responder. Então eu vou mudar de assunto, pronto. Porque eu entendi, eu entendi. Eu sou um homem, porra. Mas você não... Olha aí. Eu não vou admitir isso. Ninguém tá falando que você é homem, não, porra. Eu não vou admitir isso, porra. Ninguém tá falando que você é homem, não, porra. Que porra é essa? Pra tomar um burro, rapaz. Ninguém aqui tá dizendo que você é homem, que porra é essa? Vá a merda. O quê? A gente tá trocando a ideia. Não, vá a merda. Trocando a ideia é o caralho. Ele tá me acusando. Rapaz. Cara, ele não tá acusando. Ele tá precisando de relaxar, igual o Monarque nunca daria um grito desse. Puta que pariu. Lançou a frase. O Monarque nunca daria um grito desse. Isso aí é o quê? Isso aí é a famosa referência a ela. A companheira dos que não gostam de se estressar. Né? Referência a ela. Acorda! O Monarque nunca daria esse grito desse momento, né? O Monarque, o negócio ia ser mais leve, né? Isso ou não? Pois é. A vantagem da maconha é ser. Você tem sorte que eu tô só alterando a voz. Escuta só. Porque eu não tolero essa porra, não. Fica cá. Eu não tolero isso, né? Quem doou o Pix pro Bolsonaro se fodeu ou não? Vá a merda. Quem doou o Pix pro Bolsonaro se fodeu ou não? Não, vamos dar... Cara, e a briga? Eu quero briga. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Porque se todo mundo que doou pro Bolsonaro se fodeu, eu me fodi. Ah, mas é um... Ai, cara. Tem que ter colocado no meio do seu cozinho mesmo o mullet de merda. O Frank Aguiar do caralho tá achando que tá em 1950, cara? Ah, eu doei pro Bolsonaro. Eu doei pro Bolsonaro. É, mas você não tem carro comissionado nem tá no Brasil, né? É, mas... Você tá fora do alcance, né? Mas você tá fora do alcance. Mandou Pix como? Nem tem Pix não. Seu teu país de merda aí nem tem Pix, cara. Não mora nos Estados Unidos? Nem tem Pix aí, cara. Mandou da onde? Algum dia, se você der mole, eles vão te fuder. Eu vou ter que botar. Agora você fez coisa pior do que doar pro Bolsonaro. Ah, que convido? Você deu espaço pra não falar. Puta que pariu. Puta que... Esse cara tá louco pra ver a porrada estancar. Mas e aí? Isso é pior do que dar dinheiro pro Bolsonaro ou não? Eu sou cidadão americano. Pois é. Eu tenho uma empresa nos Estados Unidos e ele tá trabalhando pra mim. Pois é, você mudou de árvore. É mais fácil o macaco mudar de árvore ou mudar árvore de lugar? Você já viu o macaco mudar árvore de lugar? Não faz sentido o que você tá falando. Pois é. O quê? Não faz sentido. Você mudou de árvore, você tá em outra árvore, não é isso? É, olha. Você saiu do alcance desses caras. Pois é. Cara, esse cara é muito louco, mano. O 381, ele é muito louco, mano. Ele é muito louco. Ele é 100% maluco, cara. É por isso que eu falei que eu discordo profundamente do Massaro em relação a isso. Mudar de árvore pro macaco não é opção. Essa é a única alternativa. Agora você pode sair do Brasil. O único desinvestimento que existe em ditadura de exceção é votar com os pés. Só que você pode votar com os pés como vocês estão fazendo aqui. Ou você pode votar com os pés e continuando morando no Brasil. Tirando o seu país do seu dinheiro sem tirar o dinheiro do país. É só comprar Bitcoin e fazer autocustódia. É só isso. Essa é a única oposição real e possível. Ir pra rua não vai resolver. Eleição não vai resolver. Marçal não vai resolver. Como é o nome do candidato lá de Bolsonaro no Rio de Janeiro? Ramagem não vai resolver. Ele não quer falar. Nenhum deles vai resolver nada. Só quem vai... Só comprar Bitcoin. A verdadeira essência do povo mundial, a verdadeira revolução, né? É... É comprar Bitcoin. É comprar Bitcoin. Quem vai salvar a sua família é você. Só quem vai salvar você é a salvação individual. Se você ficar esperando o governo, você vai se ferrar. Pra quem não sabe, foi exatamente com esse papo aqui que o Chico Moedas pegou a Luísa Sonza, tá? Foi isso aqui. Ele estava no bar, né? Não no bar que o Chico transou, né? O outro bar. E o Chico chegou no ouvidinho da Luísa e falou assim... A verdadeira revolução é comprar Bitcoin. Afundado a noite inteira. Se você quiser bater papo, estarei sábado e domingo lá no workshop, meet up. Pode entrar. Inclusive, uma coisa que eu sempre peço pra colocarem no início... Uma coisa... Vai ter meet up dia 15... O quê? Derrubou, tá? O que? Continua aí. Dia 15, eu estou em São Paulo, dia 15 de agosto. Vou rodar o Brasil, ensinando quem tiver alguma dificuldade tecnicamente. Inclusive, eu sempre falo aqui, inclusive eu contei a história do coroa que chegou com uma faca na mão, né? Isso no último parque. Você lembra disso? Chegou um coroa na polícia lá com uma faca, disse me devolve os 60 mil reais que eu não lhe furo. Eu digo, mas eu não conheço o senhor, ele deve os 60 mil reais da onde? Ele dá a internet que você me pediu, eu digo, tem selo no perfil? Como é o nome do perfil? Na hora que o coroa viu que era um perfil com 13 mil seguidores, ele começou a chorar e não tinha selo, né? Com quantos mil? 60 mil reais. Pra você, é uma micharia que você mora em coma no lugar? Celebration. Celebration. Caralho, cara. Que papo de maluco. Ele tomou um golpe do fake do 3-8-ão, cara. Que selo, mano. Que selo. Que selo que eles estão falando. O coroa do interior de vida com a maçaria, rapaz, ele tava disposto a me matar por isso. Todas as economias dele foi embora. Meu perfil é arrobaR38TAO e se você clicar aí no link da bio, tem aí direitinho. Ganhe 100 reais pra abrir conta na BIPA, ganhe não sei o que lá, pra abrir conta em tal lugar, quer encontrar Renata em tal lugar, inscrições pra Brasília, inscrições... Cara, ele tá vendendo a criptomoeda já no meio da treta. O maluco, o maluco tá lá puto com ele, não quer mais falar e ele tá vendendo. A criptomoeda no final. Cara, que bagulho de louco, cara. Que bagulho de louco. Que bagulho de louco. Ah, meu. Tô infartando, tô infartando. Gostei muito. Gostei muito, tá? Gostei muito. Gostei muito. Gostei muito.